Eeeh, paixão! Genilson Nascimento, em ritmo de seresta, volume 2 Não é assim que a gente faz, quando se desfaz um grande amor Não pense que chorar, dá jeito pra arrancar, do peito essa dor Não pense que chorar, dá jeito pra arrancar, do peito essa dor Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu E fui feliz a seu lado Sofro, mas não choro por amor É demais pra mim essa dor Que amo, mas sofro calado Aí vai meu abraço ao meu produtor, Rodrigo Divulgações de São Paulo Aquele abraço! Não é assim que a gente faz, quando se desfaz um grande amor Não pense que chorar, dá jeito pra arrancar, do peito essa dor Não pense que chorar, dá jeito pra arrancar, do peito essa dor Sofro por alguém que não é meu, mas que já me pertenceu E fui feliz a seu lado Sofro, mas não choro por amor É demais pra mim essa dor Sofro, mas não choro, que amo, que amo, mas sofro calado Aí vai meu abraço A Dilma Bonés De Cubica Genilson Nascimento Em Ritmo de Seresta Volume 2 Ou ele, ou eu Diz afinal, com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele, ou eu Diz afinal, com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Dentro do seu coração Dentro do seu coração Não tem lugar pra dois Será que você não tem medo de sofrer depois? Eu não consigo entender O seu jeito de amar Amor a três, eu já te falei Eu não posso aceitar Ou ele, ou eu Diz afinal, com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele, ou eu Diz afinal, com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar 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 Diz afinal, com quem vai ficar Diz afinal, com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele, ou eu Diz afinal, com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele, ou eu Diz afinal, com quem vai ficar Fica comigo, eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Fica comigo, eu quero te amar Diz afinal, com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Genilson Nascimento Em ritmo de Seresta Volume 2 Genilson Nascimento Em ritmo de Seresta Volume 2 Eu fui ao garimbo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, 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 ah E com meus amigos eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Leidiane, Leidiane, meu amor Leidiane, eu te quero, meu amor Leidiane, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Estúdio PS, do meu amigo Rodrigo Mendes, gravando tudo ao vivo Bebo, eu bebo mesmo, eu volto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Leidiane, Leidiane, meu amor Leidiane, eu te quero, meu amor Leidiane, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Genilson Nascimento Em ritmo de seresta, volume 2 Preciso gentilmente ouvir sua palavra amiga Preciso que você me fale o que aconteceu Você não era assim meu bem, você mudou demais Agora vem, dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor era só meu É Rodrigo Divulgações de São Paulo Eu sei que são coisas da vida, eu não vou chorar A gente ama pra valer e tem que aceitar Você não era assim meu bem, você mudou demais Agora vem, dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor era só meu Sou meu Genilson Nascimento Em ritmo de seresta, volume 2 É paixão Benzinho você me deixou Louquinho de amor por você Agora sofrendo eu estou Querendo ao menos te ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Será que você, meu amor Ainda se lembra de mim Volte, meu bem, por favor Não deixe eu sofrer tanto assim Que saudade de você Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Vem, benzinho, vem me ver E essa é pra aqueles que são apaixonados Genilson Nascimento Em ritmo de seresta, volume 2 Que saudade de você Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Vem, benzinho, vem me ver Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Vem, benzinho, vem me ver Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Vou embora pra bem longe Vou sumir deste lugar Já tentei ficar aqui Não posso me controlar Alguém que foi minha esposa Me deixou na solidão Hoje vive abandonada Sem carinho e desprezada Anda nessa escuridão Hoje vive abandonada Sem carinho e desprezada Anda nessa escuridão Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Sei que hoje andai chorando Pelas calçadas rolando Chamando por seu marido Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabes como é Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabes como é Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré É paixão É paixão chanagem E mexe E mexe E mexe Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabes como é Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabes como é Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré É Rodrigo Divulgações E você perambulando Parabéns Parabéns por toda a vida São os votos desse teu amor Parabéns, parabéns querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudade de você Parabéns, parabéns querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudade de você Fomos amantes Fomos amantes Uma vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns querida Onde você estiver Parabéns, parabéns por toda a vida São os votos desse teu amor Parabéns, parabéns querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudade de você Alô meu amigo, me laçou O estourado de cumbica Aquele abraço É paixão Ao vivo Na metade E mexe, e mexe, e mexe, e mexe Genilson Nascimento Em ritmo de serestra Vol. 2 Sou O amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora Se você quiser me ame agora Vou vivendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora Se você quiser me ame agora Só agora nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Alô meu amigo Cabelo cdc Lá de currícula Genilson Nascimento Em ritmo de serestra Vol. 2 Genilson Nascimento Em ritmo de serestra Vol. 2 Vol. 2 Vol. 2 Vol. 2 Vol. 2 Vol. 2 Já não temos condições de viver juntos Cada um pode viver com quem quiser Você pode se unir a outro homem Eu também posso arranjar outra mulher Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade Para ficar com a metade cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim E você me dá em troca O nosso filho para mim Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim E você me dá em troca O nosso filho para mim Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim E você me dá em troca O nosso filho para mim E se você quiser levar Geminos do Nascimento Até sua cidade É só ligar 011 São Paulo 985 27 78 51 Ou 981 93 64 04 Falar com Rodrigo Divulgações De São Paulo Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa Que meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti GGG Nascimento Em vítimo De seresta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver por toda a vida Quero viver por toda a vida Quero viver por toda a vida Voltas meu amor Fica comigo Digo Não me despreze Não me despreze Que a noite é nossa Que meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Quero viver por toda a vida Quero viver por toda a vida Pensando em ti É Rodrigo Divulgações de São Paulo GGG Nascimento Nascimento Em ritmo De seresta Minha beira Minha beira senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem e pra onde vou De onde vem Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha beira senhorita Música Um canto é quase nada Música Mas tem um só um abrigo Música Traz o que é seu E vem morar comigo Música Tem uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Música Pega o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Música Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Música Tem um violão Que atrasse de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Música Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Música Música Xê 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 Nilson Nascimento Em vídeo de Seresta Música Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Música Tem um violão Que atrasse de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Música Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo 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 Comigo